Olha, câmeras de segurança flagraram um homem roubando objetos de um restaurante aqui em Paranaguá. O crime foi na madrugada desta segunda-feira. O relógio marca 2 horas e 21 minutos da madrugada desta segunda-feira, momento em que o indivíduo entra no estabelecimento comercial e vai direto no caixa. Vasculha para ver se encontra dinheiro e, logo após, segue para os fundos do local. Não muito tempo depois, o homem aparece novamente nas imagens. Já às 2h22, aparentando guardar algo no bolso, rebusca os armários e a vitrine refrigerada e sai pela porta da frente. Neste segundo trecho do vídeo, mesmo cortado, o homem aparece novamente, desta vez às 2 horas e 37 minutos, com um aparelho de TV debaixo do braço, saindo do local. Já cerca de uma hora depois, ele reaparece pulando uma janela, com alguns objetos e um saco preto nas mãos. Ele olha para o lado de fora, observando se não há a movimentação de pessoas, saindo em seguida do estabelecimento. Já durante a tarde, equipes da polícia militar foram acionadas em um local que realiza a compra de materiais recicláveis. A suspeita era a de que, no estabelecimento em questão, estaria parte do que foi furtado durante a madrugada, com a chegada da guarnição no local e o acionamento do proprietário do comércio, que reconheceu o aparelho de TV. Diante dos fatos, o dono do estabelecimento de resíduos foi conduzido para a delegacia cidadã pelo artigo 180 do Código Penal, à receptação, mesmo que não seja de conhecimento do receptador, que tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Mais multa. Olha, a gente está preparando, foi um pedido meu, inclusive, para a nossa produção, uma reportagem sobre os casos que são solucionados por conta do nosso Big Brother, que são essas câmeras de segurança que estão por tudo. A tal da muralha digital veio para somar demais e eu incluiria nessa chamada muralha digital, que são das forças de segurança de algumas cidades, essas câmeras também que são privadas, são dos comércios, como desse caso que a gente acabou de ver aqui, que ajudam e ajudam e muito a gente chegar até os infratores, até os criminosos, para que eles paguem pelos crimes que cometem. Nos próximos dias a gente vai ver essa matéria por aqui.